Ah, mas que dia lindo, hein? Tá bom pra eu entrar na piscina. Isso sim. Ai, o que que é isso? Não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Ai, 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 ai. Oh, ah, 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 ah. Prontinho, já estou quase pronta para o nosso almoço na rua, hein, Gael? Tu está pronto, filho? Querinho? Que moleza é essa? Gael? Gael, o que está acontecendo contigo? Que isso? Ai, tu está brincando comigo, para! Ah, tu está acontecendo? Não me assusta, chega de me assustar! Ah, não, eu vou falar para o teu pai, Luque! O Gael está estranho! Vou ter que falar com o Luque, que está muito estranho! O que foi, mulher? O Gael está muito estranho! Como assim estranho? Eu decidi para avisar que a gente já vai sair, porque a gente vai almoçar fora, e ele está lá, parece que está machucado, e está com os olhos parados! Machucado? Ele está muito estranho, eu achei esquisito! Mas como assim esquisito? Eu não sei! Será que os merdas viram o que acontecia com o Gael? Se vocês irem, por favor, deixem os comentários para o Sr. Valéria! Pois é! Porque a gente não sabe, mas vamos lá! A gente tem que descobrir o que é, né? Eu acho que ele não está brincando, eu achei ele muito estranho! Ele estava muito divertido para a gente passear fora, eu não vou estar fora! É? Que estranho! Gael! O que está acontecendo? Eu tenho certeza que tem alguma coisa acontecendo! Olha lá! Olha lá! O que eu falei? O que é? Ele deve estar brincando de sapo! Ele não está, ele não fala! Como assim não fala? Sabe quando ele fica daquele... Não sei! Parece que está em outra dimensão! É? Será que... Espera aí! O que é aquilo do queixo dele? Ele assustou de verdade! Pois é! É o que eu te falei! É uma mordida! Parece uma mordida, Valéria! Será que ele foi mordido por alguma coisa? Será que algum bicho mordeu ele? Gael! Alguma coisa te mordeu? Ele está parado! O que está fazendo? Não! Não é para mim morder! Olha, Luque! Tem um bicho ali parado! Para! Aonde? Olha isso! Está enxergando? Não! Dali é uma... Solta! Solta, Gael! Para, Gael! Acorda! Eu, hein! O que está acontecendo? Espera! Vou prender ele! Gael! Está me assustando isso! Eu falei! Não é para fazer! Gael! O que está fazendo, Gael? A gente vai sair! Tu não vai junto! Olha ali! Parece que ele está com raiva! Parece que ele pegou alguma coisa! Pois é, Gael! Para quieto! Ele não fala nada! O que está acontecendo? Ele está mordendo, Valéria! Segurei! Agora eu segurei ele! Que isso? Parece um zangão! Será que ele está se transformando em algum bicho? Em algum inseto? Gael, o que te mordeu ali? Foi uma mordida? Eu acho que ele foi mordido por alguma coisa, Valéria! Eu acho que ele foi mordido mesmo! Ai! Ele me pegou! Valéria! Valéria! Puxa! Me puxa! Me puxa! Eu acho melhor a gente subir! Vamos fugir dele! Vamos! Rápido que ele está vindo atrás! Parece que ele está mudando! Vai! 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 Rápido! Sai, Gael! Sai de perto! Sai! Olha! 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 Sata! Sai! Vai! 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 Corre! Vai! Ele está subindo! Ele está subindo! Se esconde aqui embaixo! Se esconde aqui embaixo! Vai! Vai! Valeu! 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 Eu acho que ele está com uma possessão! Pois é! Eu acho que ele está com um... O que ele está fazendo? O que é isso? O que é isso, Valéria? Será que a gente não acorda aí? Bota uma água fria gelada nele! Pois é! Olha lá! Olha lá! O que ele está fazendo? Eu nunca tenho errei desse jeito! Ele não está brincando! Os olhos dele... O que é aquilo que vai se transformar? Desmaiou, Luke! Desmaiou? Calma! Está muito estranho isso! Vai! Espera aí! Vamos devagar! Vamos devagar! Gael! O que? Parece que ele está se debatendo! O que será que aconteceu com ele? Será que foi aquela... Aquela mordida? Aquela... Aquela maca que ele tem no rosto só pode ser, Megas! Gaelzinho! Gael! 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 Filhinho, acorda, meu amor! Olha, ele está desmaiado, Valéria! Deve estar passando efeito! Ele está desmaiado, mas... Ele está gelado, ele está quente, ele está frio, ele está com um monte de sensações! Parece que ele tomou uma poção! Mas será que ele está se transformando em alguma coisa? Olha ali! Ai, meu filho! Filho, acorda! Que estranho! Gael! 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 Olha! Ih, Valéria, eu acho que ele está acordando! Ele está acordando! Ele está acordando! Gael! Valéria, a gente tem que chamar um médico ou um exorcista, alguma coisa! Verdade! Porque alguma coisa está acontecendo! Olha! Eu não sei o que fazer, mas não tem antídoto! Parece que ele está queimando! Ele está queimando por dentro! Será que ele vai se transformar? Sim, ele está muito quente! Eu estou falando! As mãos dele estão frias! Gael! Acorda! Acorda, Gael! Acorda! Gael! Acorda! O que está acontecendo? Ai, será que ele está voltando? Gael! Eu pego vocês! Ele virou índio! Eu pego vocês! Eu pego vocês! Valéria, parece que ele está se transformando num inseto! Então, se ele é um inseto, tem que passar um... Espera aí nele! Passar um inseticida! Um inseticida! Eu acho que é a única saída! Eu tenho aqui! Espera! Espera! Vai! Pega rápido! Pega rápido! Ah! Ah! Ele pegou minha perna! Ele pegou minha perna! Valéria, ele vai me morder! Rápido! Rápido! Aqui! Não! Não! Rápido! Olha! Parece que ele tem medo disso! Valéria! Eu acho que é um inseto! Um inseto assustador! Que estranho! Mas tu nem jogou o bagulho, Valéria! Ele só está com medo do negócio mesmo! Olha! Olha! Valéria, ele parece... Foi um inseto gigante que mordeu ele e deixou ele assim! Não! Não chega perto! Não chega perto! Ai, eu tinha uma boa ideia! Valéria, isso aqui parece... Olha lá! Ele está descendo! Pô! Parece um zangão! Ele está descendo! O que será que aconteceu com ele? Negas! Vocês viram, por favor! Deixem nos comentários! Eu preciso saber! Para tomar alguma atitude, né? Ele está descendo! Valéria, isso aqui está funcionando tipo... Alho com... Água venda! Com o que? Vamos lá! Vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Não precisa ter medo! A gente precisa fazer ele voltar ao normal! E rápido! Tá, galera! Calma! Com calma! Olha! Ele está muito estranho! Olha! Não! Não! Não chega muito perto! É! Não chega muito perto! Gael! Gael! Eu estou nervosa! Eu estou com soluço! O que ele está fazendo agora, galera? Olha ali! Ele está olhando a imagem de uma borboleta na almofada! Não! Ele está batendo! Para, Gael! Para! O que ele está fazendo? Ele está batendo o ferrão em ti! Mas que ferrão, Valéria? Ele nem tem ferrão na bunda! Eu não tenho! É a sensação porque ele foi picado por um bicho! Ah! Não, não atira! Ainda mais eu estou fazendo barulho com a boca, né, Valéria? Como é que ele vai saber? Eu estou fazendo para assustar ele! Eu estou fazendo para passar um veneno nele, né? Ah! Calma, Gael, calma, calma, calma! Eu acho que a gente vai ter que botar esse veneno... Eu acho que é o único jeito de... De... De fazer ele voltar ao normal! Não chega perto! Não chega perto! Não chega perto! Ah! Não chega perto! Eu nem choquei o negócio e ele ficou com medo e desmaiu de novo! Isso faz ele ficar com muito medo! É a sensação dos animais, ele está... Valéria, tenta acordar ele agora! Gael! Gael! Acho que ele voltou! Ele está voltando, meu amor! Está tudo bem! Levanta! Levanta! Minha mãe já sabe o que aconteceu! Alguma coisa te periu, não foi? O que aconteceu, Gael? Vem cá! O que foi? Senta aqui! O que é isso? Eu acho que ele não voltou ainda! Eu estou brincando com vocês! Como assim brincando? Mas por aí... O que está acostumado aqui? Algum bicho te mordeu! Você foi picado por alguma coisa, Gael! Eu fui picado por um zangão! Tu não te lembra? Que zangão? Tu nem viu o que é, Valéria? Você usaria algum inseto assim, ou... Mas a única coisa com inseto que eu lembro é de trollar vocês como... Como eu usurando inseto! Mas eu não... Não lembro por causa disso! Não, isso não é legal! Pois é, tu não lembra porque tu foi hipnotizado, tu foi possuído... Olha aqui, os dentes do bicho! ...por algum bicho assustador e esquisito! Por que tu não te lembra? Tu estava na porta ali e de repente um bicho te mordeu? A única coisa que eu me lembro agora é que vocês desceram, vocês dois juntos começaram a bloquear pelo que eu era um zeto e eu comecei a trollar vocês! É uma trollagem? Não, não pode ser! Os teus olhos não eram real! Bom, se for verdade ou não, a gente pelo menos... O Gael voltou ao normal! Ah, é verdade! Porque eu me assustei de verdade, hein! Então, galera, se inscreva no canal e agora damos você amanhã no próximo vídeo! Mega Loucos, ativar! Um beijo, Mega Loucos! E até o vídeo no canal, Mega! Adoro! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.